Rapaziada, tá a novata aqui, aqui em casa. Será que vai ser a nova contratação aí? Novata na área. Se for a nova contratação do canal, galera, se caso eu for comprar ela do cara, eu vou tá colocando o nome dela de Vingador, beleza? Essa é aquela tal de novata aí do último vídeo que eu postei aí do nosso parceiro Williams aí. Esse beat top, top mesmo. Show de bola, vamos. Talvez seja a nova contratação do canal, será, galera? Esse beat novata aí, que pode tá pegando o nome aí de Vingador aí, com aquela placa que eu já tenho feito aqui, beleza? Não tá fogosa não, mas tá cantando um bocado, viu? Novata na área. E se brincar, pega o nome de Vingador, viu? Se entrar pro canal, viu? Será a nova contratação. Se vocês quiserem que eu traga ela, galera, pro canal aí, compre ela do dono dela, né? Deixa aí nos comentários aí, que eu vou tá respondendo a todos aí, se vale a pena aí, pegar essa cibita aí pro canal aí, pra ser mais uma membro aí do canal. E lembrando, galera, a menininha foi embora, galera. Tá na mão de um colega meu agora ela, beleza? Vai deixar muitas lembranças aí no canal aí dela aí. Mas, quem sabe um dia eu apanho ela de volta, né? Mas, no momento, agora tá na mão do meu colega, beleza? Colega meu, troquei ela ontem, né? Botei na mão dele ontem. E hoje, fui buscar essa daí, pra passar um dia aqui. E pode ser a nova contratação do canal. Você vai deixar nos comentários aí o que vocês acham, se eu trago ela ou não pro canal. Batizo ela como vingador aí, a nova contratação do canal aí. E aí? Diz aí o que vocês acham, galera. Deixem nos comentários aí, beleza? E deixem sugestões de vídeo aí, desculpem, galera, pela minha ausência mesmo no canal, beleza? Esses dias eu não tenho trazido mais vídeo pra vocês. Tá ausente um pouco, né? Eu gostei muito, galera, dessa cibita, viu? Gostei muito. Deixem aí opiniões nos comentários aí, beleza? Aí abaixo. Deixem sua opinião. Deixem seus comentários aí, pra eu saber o que vocês acharam, se eu devo ou não trazer essa cibita pro canal, galera. Diz aí. Cibita top, top mesmo, viu? Topada. E eu já vi essa cibita no mato, viu, galera? Boa de mato também, dá pra trazer um vídeo massa aí no mato. Falou aí. Vou tá encerrando o vídeo por aqui. Com gostoso, deixa o seu like antes de tudo. Que eu esqueci de pedir a meta de like. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, que ainda não é inscrito. Compartilha com os amigos, beleza? Tamo quase chegando a 3 mil inscritos aí. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Tamo junto. Assim comigo. Nós fazemos um sorteio aí de kit de placas. Top. Só resinada. Falou, fui. Dá o último canto aí, nega, vá. Isso aí. Isso aí.